E aí, aqui é o Zangado e a gente da primeira hora, o game que eu vou jogar hoje, por 60 minutos pela primeira vez, é o recém-lançado Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ô jovem, é, tá aí o fodão, o Big Boss, sentado, o jogo tá todo em português, todo que eu digo, legendas em português, deixa só o tio conferir aqui nos options se as legendas estão habilitadas. Claro que antes de jogar, teve uma instalaçãozinha básica aqui no Xbox One, acredito que também tenha no Play 3, 4 e 360. Ah, aceita vender sua alma? Sim, aceito. É, conectando ao servidor. E jovens, eu tenho muitas dúvidas que vão ser saciadas nesse vídeo, que tipo de dúvidas, Zangado? Deixa só o tio ver se tá tudo certo aqui, a legenda tá habilitada, o jogo tá legendado em português. Durante o gameplay, o tio fala, vamos lá, sem enrolar, dando que os loadings o tio vai editar pro vídeo ficar mais dinâmico, então, ô rapaz, deixa rolar. Ground Zeroes, eu acho que ele se passa depois do Peace Walker, na cronologia. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse é o Chico, ele apareceu no Peace Walker. O jogo está com censura mais 17, porque haviam especulações que haveria... Uma possível cena de estupro, mas eu acredito que essa cena não existe, e sim, é um áudio de um suposto estupro. Vamos ver se essa cena aparece aqui no início mesmo do jogo, acho que uma cena explícita é algo desnecessário. 10 dias atrás, temos reportagens que o passado era ainda vivo. Ela vive. Ela vive. Ela foi rescuada por um pesquisador belizianos que encontrou um pesquisador no Caribe. Então, qual o plano? Ela silenciou antes de ser comprometido? Não. Eu tenho algo mais em mente. As amigas nos amigos em Cypher suspectam que Paz poderia ser um agente de double agente. Ela está sendo julgada por interrogação em uma campanha no sul sul de Cuba. Black Sight. Nice. A slice of American Pie on Communist soil and out of US legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection? My guess is that they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. What if our capabilities gets out and we'll have the whole world out to shut us down? Having an American private intelligence agency involved, bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. She's still alive. I see her on the corner. She asks exactly how the game play would have to be constrained. Like? Like, when you have it done so. Theulator pushed dig into the game drive audio She's still alive. If you're at home find thenament of MetalGear Absolides in First durum. Metal Gear Solid VELDA Gomito. Doctor after this at night. The gameplay game is scored in mind. Vai ser o mesmo que já foi apresentado para todos nós há muito tempo atrás. Pela IGN e GameSpot da vida e o próprio Machinima também. Há meses e meses atrás. Vamos ver, né, jovens? A qualidade gráfica está linda dessa cutscene, Metal Gear não tem CG, o que a gente vê nas cutscenes é o gráfico do jogo, ou seja, a foda bagarai, trilha sonora foda, a história tem muita política envolvida, quando eu fiz o vídeo do Metal Gear Rising para vocês a análise, eu expliquei bastante coisa do Metal Gear no geral, tirei dúvida de muita gente, a galera que é fã de Metal Gear gostou pra caralho do vídeo, incluindo a própria Konami, por isso que os pedidos para a saga Metal Gear nunca param, enfim. Então quem é o outro objetivo? Esse seria Chico, ele está sendo levado na mesma área que Paz. O último contato de radio foi 40 horas atrás, encontre eles ambos, trouxe eles de novo. Encontre o compound do South Cliff, segure Chico e Paz, depois reporte de Esse botão do 40 minutos... Minha 한다 vai voltar! Vamos enviar um pedaço de fora da borda cubana. Você deveria estar na base da Mãe, em tempo de lançar. Você provavelmente vai perder o que vai acontecer com a câmera. O único caso é que você vá em solo. A natureza politicamente sensível da missão que serve backup não é uma opção. Tudo bem, eu gosto de um pouco tempo, meu irmão. Eu estou em frente do campo de prisão. Excelente, Snake. A idade não te levou um pouco. Eu não preciso de Viagra. Eu sou o Viagra. Eu continuo esperando, né? Nossa, que gráfico de foda. Eu assisti a gameplay de quando o jogo foi anunciado. Mas a fase, pelo que me parece, é diferente daquela gameplay. Eles mudaram várias coisas daquela demo que foi demonstrada há bastante tempo atrás. Tico e a Paz estão sendo encontrados em um núcleo de contato. Vá dentro e vá para o norte-oeste. A missão de missão foi anunciado. Esta é uma missão de infiltração. Você tem que ficar fora da vista. Antes de ir mais longe, use seus binóculos para se recuperar a área. O que você vê? Pressa o botão de guarda para entrar mais em cima. Aqueles dois botões que ficam em cima dos gatilhos parece pedra. Fica escapando. Você pressiona o botão e parece que solta. Guarda, não deixe ele te ver. Atença o combate quando possível. Eu vou marcar aqui a posição dos inimigos. Para dar uma ajudada quando eu for descer. Há uma porta na porta. Essa é o campão de refugiados. Eu entendo que é onde eles guardam refugiados de países como Cuba e Haiti. Tudo quieto. Esses novos. Você vê que eles são os choppers? Quem são eles? Esses inimigos... Rápidos... Seals... Esses inimigos... Eu posso te dizer. É... Eu gosto numa primeira jogada passar correndo igual um retardado. O máximo que eu puder é para eu poder saber a posição dos inimigos de uma primeira. E ver como é que eles reagem a uma situação de alerta. Mas eu não vou fazer isso aqui no vídeo não. Eu vou de boa mesmo. Eu só queria marcar o máximo de posição de inimigos aqui. Mas deixou. Vamos lá. Eu tenho uma metalhadora com silenciador. A pistolinha aqui põe para dormir. Pretendo usar só a pistolinha. Dependendo da dificuldade da fase. Agora pode correr duro aqui da hora. Deitar. Normal. Se você preparar sua arma enquanto correndo. Você pode mover horizontalmente a esquerda ou a esquerda. Se você fazer isso segurando o botão de dash, você vai mover mais rápido. Tem que rolar. Esperar a luz passar. Esse sinal branco que apareceu ali em cima. É que o inimigo está vendo alguma coisa. Se esse sinal se intensificar. Ele vai desconfiar. E pode checar. Passou a luz eu vou ficar. Não vou correr. Porque os passos chamam a atenção. Tem um guarda lá. Se você vai eliminá-lo, use uma arma. E eu vou pegar uma arma. LB. Espera. Desembucha. Aqui é para nocautear e tem matar. Eu posso carregar o corpo Mas acho que aqui em cima é de boa Ninguém vai vir aqui Existem várias possibilidades Em Metal Gear Pra você passar uma fase Isso que deixa o jogo Fantástico O objetivo é o mesmo Mas ele não é nem um pouco linear Eu tenho que chegar até aquele círculo Dali Eu tenho mais O círculo parece que tá por fora da grade Eu não sei se você precisa entrar dentro dessa grade Mas eu lembro que naquele gameplay É, era aqui mesmo Isso é igual Só que no gameplay antigo Eu acho que eu tinha que ir pra esquerda E aqui o objetivo tá pra direita Você pode trazer o lugar do target No seu eye droid Olhe aberto, boss É feito de luz Sensacional Tá vindo alguém Ou é holofote? É holofote Caralho, é um caminhão Não vê minha perna não Não vê minha perna não Ela não vai ver Que boa Tem um cara vindo ali Eu não tô vendo ninguém mesmo E é Seguindo aqui à direita Se eu tivesse ido por trás Ali pelas montanhas Ali pelas rochas Talvez fosse até mais fácil Do que me infiltrar No meio desse negócio aqui Contate-me se você quiser Se eu apertar ele B O cara vai me dar umas dicas Tem um cara aqui Vou esperar ele passar Ou voltar pra ronda dele Ó, tem outro ali na frente Eu não tinha visto O sangue não vai me derrubar Isso vai te ajudar a ficar sem dúvida Mas veja que você não tem hipotermia Falou que eu posso ter hipotermia Em Metal Gear Solid 3 Tem tantas coisas Tantas possibilidades no jogo Até a sua maneira de se curar De um ferimento É cheio de coisa Então ter hipotermia Não me surpreende em nada O cara viu, mas Foi um voo E como foi um vulto Ele não vem atrás Eu tô no caminho certo Acho que eu vou ter que atravessar a grade Eu ainda acho que pelas rochas Ali eu ia bem mais rápido Eu ainda acho que pelas rochas ali Tenda um bom olhar O inimigo Três seus binoculares E você pode marcar ele Marcar os inimigos Podem ser sensados Quando perto Mesmo se tem uma ponte Entre você e eles Mas só funciona Se você parar E tomar o tempo Para focar sua atenção Isso ajuda você a manter a consciência situacional. Prova-se! Eu não sei se é infinito ou se tem um limite de vezes. Que susto! Achei que tinha! Ahn... Tem reféns ali. Essa é a área antiga prisão. Os objetivos estão lá. Tá muito longe. Não tem ninguém. Tem que checar se não vai ter nenhum inimigo pra me surpreender daqui. Se eu descer aqui... Dá. Cuidado. Se você descer, é uma longa caminho. Apenas mova cuidadosamente quando você volta. Tem um cara ali... Eu posso atirar nesse cara, mas eu não sei não, cara. Ficou em slow motion. Ó, na testa. Caiu? Caiu. O ZZZ... Edsoninho. O que é que? O que é que? Você deve mover os barulhos para que você tenha um pouco de vista. Estes adversários para que você tenha umakem... Ahn... Isso! Agora eu tenho que tirar os dois caras daqui. Se bem que aquele cara ali não vai poder ver. Por enquanto. Onde que eu vou colocar? Qualquer outra parte do corpo são mais tiros. Pra fazer a pessoa apagar. Mas eu acho que o número máximo são... Três ou quatro. Aí o cara apaga. São três E's. Quando ele apaga pesado. E esse número de E's vai diminuindo. Três, dois, um, até ele acordar. Tem que tomar cuidado se não tem mais ninguém. Tem alguém ali. O que você planeja fazer? Você pode tirar eles também se quiser. Mas não esqueça de esquecer os objetivos. Eles são prisioneiros. Mas não são da missão principal. São secundárias. É como se fosse o... seu Walker mesmo. Se fosse o... seu Walker mesmo. Um prisioneiro? Parece que ele está vivo. Vou pegar aquele cara ali Só pra ter certeza Puta, fodeu Peraí, peraí, peraí Tá muito longe Tá muito longe Deixa eu tocar pro metralhador Ele só tem silenciador Aproveita e já testa Não era necessário fazer isso daqui não Eu quis fazer porque O Tito e a Paz estão aí Aí dentro desse lugar Quando eu encontrar Vai dar merda Então esse cara vai ser um dos Fregapultos que vão ajudar A dar merda maior ainda Então já eliminei ele agora Ela concorda com nós Ela disse Eu conheço meu irmão e eu conheço quando ele está mentindo Um outro prisioneiro Parece que ele está vivo Chico Chico Chico, é eu Não, não Não, vá para o caminho Vá para o caminho Vá para o caminho Chico Não com tiro Mas vai ter que botar pra dormir Oh, o gulito está doido Jiu-Jitsu agora Botando pra baixo Chico, calma Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Eu tenho Chico E a Paz É verdade, né? A paz não está aqui. Estou bem certeza. Chico está capaz de caminhar? Espera aí. Nossa. Que sacanagem. Não vai acontecer. Você vai ter que levar ele fora. Ok, boss, muda seus planos. Trabalha Chico para o ponto de encontro. É um ponto de encontro. Vamos sair do quebra-lhe depois que ele se calma. A missão de envio já foi apontada. Eu coloquei o RV na sua porta. Ok, agora traga Chico lá. A minha porta foi apontada. Agora fica a dúvida, como é que eu faço pra levar todo mundo? Tem que levar um por um? No caso aqui no vídeo, eu vou levar só o Chico, tá jovens? E quem for jogar aí depois, eu acredito que dá pra levar todo mundo. Que aí essas pessoas que você vai salvando, acabam virando seus soldados, né? Você recruta eles, treina, enfim. Quem jogou os outros Metal Gear sabe. Eu tenho que ir por baixo ali, mas com o Chico eu não vou conseguir lutar. O cara não sai dali, velho. Eu vou ter que deixar ele aqui. Vou até editar essa parte, porque o cara não sai dali. Tem um tempão aqui, o cara só fica ali, daí ele vai pra direita, mas não sai. Então o jeito eu vou ter que ir lá e eliminar aqueles dois. Nossa, que porra que é essa que eu tô fazendo aqui? Nossa! Aff! Aí! Tá, eu vou pegar... Botar pra dormir. Pegou? Foram quatro tiros. Como eu errei o primeiro. Se você não atirar rápido, vai dar... Alerta. Então é melhor descarregar logo e tocar o fogo. Você pode agora interrogar ele ou matar ele. Sua vida está em suas mãos. O fogo está em suas mãos. O fogo está em sua mão. O cara falou que tem um heliporto aqui perto, então deve ter alguma importância a isso. Carregar, deixar aqui e pegar o Chico. O fogo está em seus olhos. O fogo está em suas mãos. O que ela está em sua mãos? Você quando está em sua mãos. Colquê. Ele vai para um tempo. O que vai? Chico, onde você está aám? Quando isso foi gravado? Aterrissagem Ok, agora use seu hidroide para chamar o chopper para pegar. Marca colocado. Marca colocado. Deixe o chão para o helicóptero. É assim que seu hidroideiro está tendo para executar. Então, você pode usar o chão para o helicóptero. Fita cassete. Reproduzir. Vou deixar pra ver. Por favor! Ok. Chico foi... ...tá-la... ...tá-la... ...a saiu de tape recording enquanto ele estava se movendo? ...Pos pode estar lá atrás. ...Pos pode estar lá atrás. Eu ouço veículos... ...e uma flag. Deve ser perto do heliporto. Deve ser perto do heliporto. A gate. ...Pos pode estar lá atrás. ...Pos pode estar lá atrás. ...Pos! Chico deixou a verta ao record ao que ele estava se movendo. Proveja usar o que você ouve para encontrar Pos. ...Se você ainda não sabe, Certo, escute a tinta de novo. Isso é Morpho, chegando rapidamente no LZ. Isso é Morpho, na estaciona do LZ. O que está acontecendo com você? Não, achei que você ia dar uma carona pra mim, mas... Tá bom, pode ir. Vou encontrar, passa. Agora é foda. Deve ser aqui nesse... Ah, tá aqui, ali porto. Já tá marcado já. Já tá marcado já, né? Não é foda. Bom, né? Tem mais... Um, dois, três. Eu tenho que seguir e pegar essa estradinha à direita. Pela fita tinha barulho de portão, de grade. Eu vou ter que entrar por algum tipo de portão com acesso. Tem que apertar algum botão. Opa, ali tem um caminhão. Nesse Metal Gear dá pra pegar veículo. Vou tentar dirigir aquele caminhão, peraí. Opa, 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 opa. Ixi, o cara vai vir. Ih, o cara vai pegar o caminhão. Ah, vai foder. Tem como roubar? Tem como entrar. Uma flutuante flutuante. A próxima vez, eles vão entrar para um lugar com um helicóptero. O caminhão vai entrar certinho, ele vai seguir por essa estrada, ele pode virar à esquerda ou ir reto, seja o caminho que for, ele vai entrar dentro do heliporto. Não, não para não, filho. Não, não para não, filho, vai, vai. A equipe do CP, nós perdemos a segurança. Não há razão para ela estar abaixo. Quem está perto, vá veja. Abre a porta da fronteira. Apoie de entrega em seu caminho. Abre a porta da fronteira. Vestilo no pockets, Veja a ponta da fronteira. Também vai para novos caminhos. Vou descer Agora mesmo eu vou descer logo E vou usar o tranquilizante Quando ele descer Tchau Ai, errei Puta Vai, 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 vai Na orelha, dormiu Agora eu pego Agora é só pegar Colocar ele aqui Eu pego o caminhão, cara Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui, desce, desce, desce Desce, desce, desce Cadê o cara? É foda, não sei, não sei o que esperar Tem uma câmera direita e tem um... Ixi, o cara já me viu, mano Tem que esperar ele vir aqui Esperar ele virar de costas Perdeu, otário Lá, você tem cara aqui, desce Agora eu vou botar pra dormir Peraí Interrogar primeiro Calle seu filho Nossa, mano Olha a besteira que eu fiz Foda-se 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 Até agora não veio ninguém Eu escuto barulho de passo, mas... Não dá pra vir ninguém por esse lado aqui, né? Não Vou colocar esse carinha aqui junto com o outro que tá desmaiado Ah, zangado, o melhor vai ser sempre matar os caras Mas quem não corre o risco deles acordarem depois O que é a poça de sangue? Você deve tentar ouvir todos esses soldados Até o Chatter Casual poderia revelar algo em um lugar como esse Seu peda está sendo monitorada em seu CP Se você for sair, você pode ver que os caras iriam correr de dentro E aí Todos os caras iriam correr, isso é CP Nós perdemos o que a gente não pode chegar Não há razão de estar em baixo Onde está próximo, vá ver se ela Pelo jeito eles mandam só um cara Então fica de boa O cara vem, eu apago Coloca lá a gente com os outros dois Já era Tem só aquele cara ali Vou dar uma olhada nele com o binóculo Só pra marcar a posição Puta que pariu, tem outro aqui Pronto CP Entendido Cheque a secação Pronto CP Esse é o 0-1 Signos de atividade de inimigo Segurando a segurança Pronto Esse é o CP Entendido Cuidado por qualquer coisa de suspensão Pronto Pronto Tem alguém lá em cima Tem alguém lá em cima Não, não É o cara que tá me vendo Dali mesmo Puxa Tá ficando um pouquinho complicado aqui CP Esse é o 0-1 Apenas vi uma pessoa surpreendida Tem que ver Veja a secação Pronto Esse é o CP Entendido Secação Pronto Ele vai vir checar Agora eu te pego Agora eu te pego Shhh Porquinho Porquinho CP Esse é o Lieutenant Nós temos um botão aqui Veja a secação Veja a secação Pronto Pronto Essa é a faca Meu Deus Foda Tem uma outra câmera ali em cima Porra O cara acordou Secação Você está feliz Venha Nós temos uma situação Todos os equipamentos estão alertados Apagou Putz Troquei de arma Não 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 Troquei minha pistola Pistolinha vagabunda Pera aí Aí Tá certo Tá certo O outro corpo sumiu E a poça de sangue E a poça de sangue também E a poça de sangue também Coisa Secação Dois Não 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 Você vai Vamos ver até onde eu consigo ir com isso aqui Ou O CP Delta 6 Estive Passado Estou aqui. Ficou a espalha. Ficou-se. Este é o CP. Entendido? Estande-se. Estande-se. Reture-se ao seu posto. Outro! O CP-044. O CP-044. Cheque a área. Estande-se. Entendido? Estande-se. Estande-se. Outro! Estande-se. Preparações para a inspeção. Tenha cuidado na missão. Ah, está me olhando. Vou estacionar meio de lado. E descer. Tem dois caras. Isso não é bom. Mesmo. Passa direto aqui. Um tiro na cabeça Boa noite Dorme Tem outro cara dormindo Mas cadê esse outro? Ai caralho, atrás de mim Dorme, 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 dorme Na cara Eu não sei se esse era o segundo Ou esse era aquele da esquerda Que veio andando até aqui Todo caso Deixar aqui Não tem ninguém Não, 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 peraí Tem dois Por aqui não tem nada Se separaram Vocês não sabem o quanto Vocês facilitam a minha vida Fazendo isso Ah, mas que Dorme Vai esconder os corpos Tem uma câmera ali Ai, ela aí Parece um carro Na verdade Pass 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 Olha a trilha sonora Impecável Pass 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 Agora, jovens, eu acho... Eu acho não, eu tenho certeza que é só pegar a paz e pular. Vamos dar emoção para esses 10 minutos finais de vídeo. Ixi, vamos. Eu fui stealth por mais de 50 e poucos minutos aí. E agora eu estou pensando em tocar o puteiro. E aí? Eu sei que. Não, não. Ah! Ah! Não! Ah! 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 Onde está o helicóptero? Onde está o helicóptero? Onde está o helicóptero? Onde está o helicóptero? É único que CSP em volta. Vamos investigar. As opções são grandes, então você que está assistindo o vídeo, que já jogou essa fase, essa missão, deve estar pensando, porra, olha como que ele está passando, eu passei de um jeito totalmente diferente. Essa é a graça. Vamos botar para dormir também, só dar uma checada ali, se aquela porta abre, que segundo o mapa é aqui, logo ali na frente já é o lugar que chama o helicóptero, e aí deve acabar a fase. Vamos botar esse cara aqui, pegar a paz, e aí eu vou abrir aquela porta, botando pressão já, vamos dar emoção, vamos dar emoção, vamos ver. Movimentação fantástica, né? É, aqui fora. Tocar o foda-se, vamos ver. Vem lá e chamem o helicóptero. Tenha um cuidado para os inimigos próximos. Eles podem tentar atuar o helicóptero. Por favor, selecione um atingimento. A zona de atingimento confirmada. Boss, você está seguro sobre isso? Sim, vamos tocar o foda-se, pode vir. Tem um cara ali. O que mais? Tem... Pode vir, pode vir. Pegou? Pegou. Cabeça. Agora, fodeu. Pode vir. Pode vir, vocês tudo. Entra um no cu do outro e vem. Tem problema, não. Ah, fodeu. Ai, eu não estava contando com isso. Minha nossa senhora. Ai, ai, ai. Por favor, selecione uma zona de atingimento. Zona de atingimento. Ai, 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 ai. Por favor, selecione uma zona de atingimento. Cofala. Aqui é a Whambo. Estamos atingindo esse item. Aqui é o Whambo. Entra do marido. Eles estão em casa. Então, aqui é. Todos os meus equipamentos estão me atingindo! Pogatória! 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 Vamos lá para o inimigo, procurando a área. Porquê! Pogatória! 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 Não deixe de voar! legas flores que procuram começar palco. Morro dos消és, Julio! Ainda não, não estou doendo, não não estou doendo aigosas dos scaraches que ouviram para os galopos. enfrentando a escala de trasteira japonês. Apenas a acolácia dos treinamentos que possam enfrentar a escala de forma alta. Apenas o desenho varia para o trasteira de trasteira. Como você tenta encontrar a escala de trasteira do trasteira? Lembrando que a escala de trasteira é a escala de trasteira e cobre. Fala de trasteira. Isto é o segundo. Vou ter uma escala de trasteira. Estر議ado, infelizmente, revela que você está lá. É, aqui mesmo. Já foi, já era. Ninguém vai me pegar aqui. Não tem nem como. Porra, mano! Merda! Vem, Paz. Vem, 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 vem! Agora eu vou correr duro. Corre, Snake! Corre, Snake! No ritmo da música, filho! Final de filme! Vai dar tudo errado! Esse é Morpho. Apoio de ataque rodando e indo para o LZ. Não deixe de me esperando. Vem lá na hora de quando eu acertar. Morpho! Ela está fazendo descanso. Ae! Olha os restantes ali embaixo, que eu vou detetar. 60 minutos que ele aguiu para passar a fase Não morri nenhuma vez, está ali tentativa 0 Os 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 Des Vamos Ela está abrigada. Caramba, nós estávamos fechados! Temos que sair. Não temos tempo para a estética. Temos que abrir ela agora. Coloque ela agora! Coloque ela agora! É isso daí que eles fizeram com ela. Nossa! Uuuh! 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 Uuh! 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 Caralho, cedeu! Caralho, cedeu! Caralho, cedeu! Move! No! 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 Snake! Go! The inspection was nothing but a smoke screen. It's okay. I heard explosions, Stenck. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, dammit! You spy bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! Bob, there's... It's alright, we got it out. There's another... In... My... Oh, no! 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 Nossa, pra foder de vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas a sua morte serviu como mensagem para outros. Que a nossa é uma sociedade que matem os inocentes. Você também acredita que seu sacrifício vai mudar o mundo? Era isso que eu tinha medo, jovens. E o meu medo se concretizou. O jogo é um prólogo do Metal Gear 5. Ele é como se fosse uma prévia, uma demonstração. Que é vendido pelo preço de um jogo completo. Estou bem chateado porque o gráfico é maravilhoso, a trilha sonora é maravilhosa, a dublagem é a original. É a mesma, são as mesmas vozes do Tico, da Paz, do Boss. Bom jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se você viu, comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abração a vocês, tudo de melhor, sempre. Beleza, então, valeu, falou e até... até mais. Aqui para você. Aqui para você. Aqui para você. Você se encontrou com ele, face-to-face, para contá-lo com o Big Boss. Diga-me onde ele está. Diga-me onde ele está. Onde está Cypher? Onde está Zero? Eu nunca conheço a escolha. Onde estávamos, a língua que eu falo. Nunca tive a liberdade de escolher por mim. Mas você, agora, está livre. Faça o que você vai. Isso vai salvar... Big Boss. Isso vai salvar... Pode ser. Você... Realmente... Kill... Zero... Para mim? Não para você. Ok. Zero... É... Agora... Força. Está... Por favor. Para mim. Para mim. Um... 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 Minha Mata... Um... 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 A CIDADE NO BRASIL